Momento Dicas Mulher Há 23 anos oferecendo os melhores pratos em Ribeirão Preto inclusive nas madrugadas, o restaurante Plínio espera por você repleto de novidades Lu, fala um pouco pra nós sobre o Plínio Restaurante O Plínio tem uma tradição de 23 anos de casa aqui em Ribeirão Preto Nós trabalhamos com um horário diferenciado de domingo a quinta-feira nós abrimos às 11 horas para o almoço, fechamos só às 2 horas da manhã de sexta e sábado nós abrimos às 11 horas, fechamos só às 5 temos serviço de delivery, diversos pratos executivos temos também caldos, várias porções para o happy hour então o nosso serviço é bem completo Com uma gestão familiar e um tempero mineiro o restaurante Plínio vem conquistando o paladar de quem passa por aqui e o que você espera para conhecer Vem pra cá!